Música Hoje o dia está bem bonito né comandante Sim, primeiro oficial Hoje o dia está muito bonito como você pode ver Hoje a visibilidade está boa para nós Hoje a visibilidade está boa E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Brasileiro Felipe E hoje eu estou aqui gravando um vídeo De um especial de 100 inscritos Sim pessoal Ontem dia 19 de julho de 2020 A gente chegou né aos 100 inscritos mano Isso sim pessoal, 100 inscritos É muita gente né mano, 100 inscritos E hoje eu vou gravar esse vídeo agradecendo ao pessoal né Então vamos lá ó Muito obrigado àqueles que se inscreveram no meu canal Muito obrigado àqueles que deram like Àqueles que curtiram o meu canal né Muito obrigado àqueles que compartilharam o meu canal Para amigos e familiares E muito obrigado àqueles também que apoiam o meu canal E os meus vídeos né E os meus vídeos né O meu conteúdo que eu gravo é sempre que eu posso né Muito obrigado mesmo por vocês terem me ajudado Viu pessoal, sério, muito obrigado mesmo Se não fosse por vocês Eu não teria chegado aos 100 inscritos É E não tem nada melhor do que comemorar os 100 inscritos com o Papapapa Alfa November November Né mano Não tem coisa melhor do que comemorar sim ele né mano Não tem mano Eu queria agradecer a um inscrito aqui do meu canal A um certo inscrito aqui do meu canal Que ele chama Master Pro BR12 Esse inscrito do meu canal mano Ele é muito especial para o meu canal Por que que ele é especial para o meu canal Porque assim ó Porque assim ó Esse inscrito Ele é muito É parceiro meu Ele é tipo aquele inscrito é fiel lá mano Que tipo vai lá nos Vídeos né Lá Comenta Dá like Tipo É aquele inscrito que tipo curte O que eu faço É que seria o conteúdo que eu gravo Os vídeos e tal Tipo Ele curte É O nome dele é É Master Pro BR12 Eu vou deixar o canal dele aqui Aqui no link Não peraí Eu vou deixar o link do canal dele aqui na É descrição É desse vídeo Aí mano É vocês Entram lá É se inscrevam E dão like Por que mano Porque assim ó Porque mano Ele merece mano É se É se não É se não fosse por ele Eu não teria chegado Aos 100 inscritos mano Aos 100 inscritos mano Ele é um Ele é um inscrito muito É fiel né mano Eu diria Tipo Ele é muito É fiel mesmo Então mano É o seguinte ó Entra lá É no canal dele Se inscreve E dá like mano Só para você ajudar ele Porque ele também Me ajudou né mano Como eu falei E Pessoal também Sério Muito obrigado Mas tipo assim Muito obrigado mesmo Por vocês terem me ajudado A chegar aos 100 inscritos Mano Olha só 100 inscritos Mano Eu nunca imaginei Que tipo É que eu teria 100 inscritos No meu canal Mano Eu nunca Eu nunca imaginei isso Mano Eu nunca pensei Que tipo assim É que um dia Eu fosse conseguir Essa Tipo É conseguir ter 100 inscritos Eu nunca Imaginei isso Mano Sério Eu nem sei Como agradecer É vocês Mano Eu nem sei Mano Mano Vocês são muito foda Mano Vocês são muito Especial para o meu canal E olha só Mano Quer dizer Pessoal É assim Eu sou youtuber Há 3 anos Eu comecei a gravar vídeo Para o Youtube Lá no dia É 1º de maio De 2017 Né mano E Até hoje Eu gravo Né mano Vídeo Assim que eu posso Eu gravo Mano E olha só E mano Quer dizer Pessoal Depois de 3 anos Olha lá 100 inscritos Mano 100 inscritos Ô mano Vocês Pessoal Vocês são muito foda Tipo Vocês são A minha força Mano Mano Quer dizer Pessoal Não falei errado Pessoal Vocês São A minha Ou melhor É vocês que me incentivam A tipo É A tipo É gravar É mais e mais vídeos Mano Só Mano É só vocês que fazem Tipo Eu ter alegria Quando eu vou É gravar um vídeo Assim né Tipo Ficar feliz Para É gravar o vídeo E fazer o conteúdo Né mano Só por vocês Mano Vocês Que me dão Tipo Aquela Força Lá É porque Tipo Assim É se um canal Tipo É todo mundo Odiasse Eu nem iria É postar vídeo Nele Eu iria desistir Mas Não Vocês foram lá É deram like Comentaram E se Inscreveram No canal O que seria Mano Mano Vocês Mano Vocês são demais Mano Ouviu Mano Vocês são demais Cara Vocês são Mano Mano Eu tô sem palavras Mano Sem inscritos Mano Olha só Que coisa Né mano Mano Muito obrigado Mesmo Mano Tô até Emocionado Aqui Sério Nossa Mano Muito Sério Mesmo Muito Quer dizer Pessoal Muito Obrigado Pela força Que vocês Estão me dando Esses Anos Todos Que vão se Passando Muito Obrigado Mesmo A todos Que Assiste Meu canal E né Como eu falei Passe lá No canal Do É Master BR12 Mano É Se inscreve No canal Dele Lá Dá Uma Força Lá Dá Um Like Lá No É No Vídeo Dele Comenta Porque Mano Ele É Um Porque Ele É Um Inscrito É Fiel No Meu Canal E Ele É Fiel Porque Assim Mano Olha Só De 100 Inscritos Que Tipo Eu Tenho Agora Só Ele Que Tipo Vai Lá E Comenta No Meu Canal Só Ele Mano Não sei Por que Mas O Mano O Resto Tipo Só Fica Lá Vendo Os Vídeo E Tal Mas Não Comenta Não Dá Like Não Porque Tipo Assim É É É Tipo Para Ter Graça O Inscrito Tipo Ele Ele Tipo É Precisa Lá E Comentar Lá Ficar Feliz Mano Isso Isso Que me Deixa É É Mais É Feliz Ainda Mano Quando O Inscrito É Comentar Lá E Né No Vídeo Aí Eu Aí Eu Vou Lá Responda Aí Ah Mano É A Melhor Coisa Do Mundo Mas Agora É Sério Pessoal Muito 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 Mas Muito Obrigado Mesmo Por Vocês Você Que Tá Vendo Esse Vídeo É Agora Por Ter Me Ajudado A Chegar A 100 Inscritos Né Mano Como Eu Falei Se Não Fosse Por Vocês Se Não Fosse É Vocês Que Tavam Me Incentivando A Gravar Os Vídeos Eu Eu Não Teria Chegado A 100 Inscritos Mano Não Teria Mano Muito Obrigado Mesmo Pessoal Muito Obrigado Mesmo É Uma Coisa Que Mano Eu Nem Sei Como Agradecer Vocês Mano Porque Mano Eu Tô Muito É Feliz Agora Mano Com Isso Aí Mano 100 Inscritos No Canal Mano Nunca Pensei Que Eu Iria Ter Mano 100 Mano 100 Mano O Número 100 Apresenta Algo Algo Grande Mano A Quantidade Então Então Mano 100 Pessoas São Inscritos No Canal Mano Mano Muito Obrigado Mesmo Mano Vocês São A Minha Força Mano 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 Vocês São Demais Cara São Demais Mano São Demais Então Acho Que O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Né Eu Agradecer O Pessoal Como Não é Claro Agradecido Ao Pessoal E Falou Né Pessoal Vai Com Deus A Todos Aí E Falou